Pastoral, o que é pastoral? Pastoral, conforme a igreja nos orienta, até mesmo a partir do Conselho Vaticano II, podemos definir pastoral como sendo a ação da igreja no mundo, a ação de ir ao encontro das pessoas, a ação de evangelizar as pessoas. Eu sou ministra da comunhão, eu acho que é um privilégio muito grande você entregar Jesus Eucarístico para o seu próximo, para o seu irmão, mas eu acho de todo serviço, o que eu acho mais gratificante é quando você leva a comunhão aos doentes, que principalmente quando é uma pessoa idosa, que já serviu tanto a comunidade, hoje ela não pode vir até a igreja e a igreja vai até ela. Eu faço parte da pastoral de rua, Pão da Vida, fazem cinco anos que eu estou nessa pastoral, ela existe aqui na paróquia há dez anos. Eu tento cada vez mais aprofundar a minha fé para poder levar um pouquinho de Deus, não só levar o pão, que a gente leva pão, leva bebida, leva chá, roupa, mas eu tento levar um pouquinho do que eu aprendo na igreja para eles. O amor de Deus, como eu mostrando para eles, o amor de Deus é maior que todos os problemas que eles passam. Quando participamos de uma pastoral, seja qual seja, nós estamos vivendo, praticando o nosso batismo. Quantas e quantas pessoas entraram numa pastoral para ajudar e foi ajudada. Então, participar de uma pastoral, primeiro, repito, é viver, praticar o batismo. Todos nós somos chamados. E lembrando que essa participação, ela faz um bem, tanto para a pessoa, como também para tantas outras pessoas que vão receber o trabalho desta pastoral. Meu nome é Letícia, eu tenho 16 anos e eu faço parte da pastoral da juventude. Essa pastoral é muito importante para mim porque eu me sinto em casa. Tem a pastoral dos adultos, só que com o jovem a gente se sente em casa, a gente se sente unida, divertido, sabe? É uma coisa animada, a gente sempre está brincando um com o outro, sempre com um propósito maior que é ir para o céu, ficar do lado de Maria e do lado de Jesus, que é o principal foco da gente aqui. E é muito divertido além disso. Eu vim para a pastoral há cinco anos, estou há dois anos na coordenação. E eu sinto como sendo um chamado de Deus que me trouxe, não porque eu busquei, mas porque eu precisei. O pastoral de rua para mim foi um divisor de águas, porque eu estava numa fase difícil da vida, revoltada com Deus, porque meu pai tinha morrido, um monte de coisa que a gente acha que Deus não existe. Aí me mostrou que Deus está ali, presente na minha vida. E Ele me mostrou que eu sou mais forte que todas as aprovações que eu estava passando. O trabalho pastoral nos abre assim para uma verdade de fé nova para quem não conhece, e para quem já conhece, vai aprofundando cada vez mais e amadurecendo a nossa fé. Procurem a paróquia próxima à casa de vocês, tentem saber dos trabalhos que ele tem, e onde vocês se encaixam, porque a gente pode achar que não se encaixa em nada, mas a gente sempre tem aquele dom, e aquele dom vai servir para alguma coisa dentro da igreja. Música 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 Música